Sabe quando ela vem Eu vou atrás de você Aonde você for E nem ligo de dizer Que vagabundo também sente amor Vou atrás de você Aonde você for E nem ligo de dizer Que vagabundo também sente amor Nossa, como eu gosto disso Veio o sol nascendo no canto do seu sorriso Parece até que o dia amanheceu Pensando nisso, usando as cores O perfume das flores O fim do arco-íris é igual no início De tão perfeito, parece que não tem defeito Um só sentimento que causam vários efeitos E eu aceito seu jeito e seu toque Tudo que quiser fazer pra se satisfazer comigo Você pode Eu vou atrás de você Aonde você for E nem ligo de dizer Que vagabundo também sente amor Nossa, essa menina muito gata consegue ser poderosa e delicada Fale o que quiser porque ela não liga pra nada Seu charme provocante, elegante, envolvente, atraente Faz ela sempre ser a mais cobiçada Até o tempo para pra admirar seus traços Ela tem exatamente o perfil que eu me encaixo Poder de persuasão Dona da situação Mostra todo seu valor no jogo de sedução Eu vou fazer valer a pena se der condição Vou desfrutar do seu prazer sem me der permissão Já é maior de tarde, maquiagem, decote Sua beleza traz flash, focos e holofotes Personalidade forte, decidida, segura Sabe com quem quer e o que quer da vida A pista se destaca, ela é capa de revista E por onde ela passa sempre deixa uma conquista Pode apostar que eu vou te conquistar Você não sabe quanto tempo eu só penso em você É só me chamar que eu vou te encontrar E quando me olha nos olhos você vai perceber E é por isso que eu vou atrás de você Aonde você for e nem ligo de dizer Que vagabundo também sente amor Eu vou atrás de você Aonde você for e nem ligo de dizer Que vagabundo também sente amor